Três meses de namoro, várias discussões e um fim trágico. O relacionamento de Ione Novaes, de 21 anos, e Alexandre Assis, de 33, sempre foi conturbado, segundo a família da moça. Alexandre se mostrava uma pessoa possessiva e ciumenta, o que frequentemente era motivo de brigas entre o casal. Os dois já haviam terminado e voltado mais de uma vez. Na última, chegou a ameaçar Ione. Você vai ficar comigo na sua mente para o resto da vida, sabe por quê? Porque um dia você deixou entrar na sua mente, você deixou entrar no seu coração, na sua vida, fiz parte, entendeu? Não tem como, não tem como você tirar. Você pode até arrumar outra pessoa, você pode até viver outra vida, mas uma hora ou outra você vai parar para pensar e ver o que eu fiz. Alexandre não aceitou o fim do namoro e matou a jovem com dois tiros, um no peito e outro no braço. O crime aconteceu no trabalho dela em Trindade. A 15 quilômetros de Goiânia. Em seguida, o homem entrou num carro e fugiu, mas também foi morto a tiros duas horas depois. O motorista do carro, que Alexandre fugia, foi preso e será investigado se teve participação no caso. O velório de Ione Novaes foi realizado durante a madrugada nessa funerária no centro de Trindade, onde amigos e familiares prestaram as últimas homenagens à menina. Aqui no velório, o clima é de muita revolta, principalmente pela maneira em que tudo aconteceu. Ninguém da família quis dar entrevista. Inclusive, alguns parentes pediram para que o acesso da imprensa não fosse permitido dentro do local, mesmo que sem câmera. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar quais motivos levaram Alexandre a matar Ione e também o que teria causado a morte do rapaz pouco depois de ter tirado a vida da ex-namorada.